A rainha Sabá fez charadas para o rei Salomão. Por exemplo, ela perguntou para ele. O que é que tem um quarto e dez portas? Quando uma porta se abre, nove ficam fechadas. Porém, quando nove se abrem, aquela que estava aberta se fecha. O que é isso? Você sabe a resposta? O rei Salomão sabia. Quem era a rainha Sabá? A gente já vai dar resposta para essa charada. A rainha Sabá era a rainha do que nós chamamos hoje da Etiópia. Era uma rainha poderosíssima, mas não somente isso. Ela era muito inteligente, muito sagaz. Certa vez, ela estando na Etiópia, ela escuta falar do grande rei Salomão. Por quê? Porque a Bíblia fala para a gente que o nome do rei Salomão, todo o reinado que ele fez, o grande tempo em Jerusalém, os milagres que estavam acontecendo lá e uma riqueza inimaginável, chegaram no mundo todo civilizado. Então chegaram também a rainha de Sabá. Interessante que ela não não fica fascinada somente por essa riqueza, pelo esplendor que havia em Jerusalém. Ela ouve falar que Salomão é o mais sábio de todos os homens. Ela ouve falar sobre os julgamentos de Salomão. A sapiência, como o povo realmente admira esse rei fabuloso. Então ela decide conhecer. Se tem um rei tão esperto, tão inteligente, eu quero conhecê-lo para saber se isso é verdade. Ela não vai sozinha. Ela traz um exército enorme, não para guerrear. Tanto é assim que o exército de Israel, que era muito forte naquela época, eles recebem a rainha de Sabá com esse enorme exército, sabendo que não é guerra. Ninguém veio lá com bandeiras de guerra, com trompetas e armado para guerrear. Era claro que era, na verdade, uma escolta divina, uma espécie de comitiva real para essa fabulosa rainha. Ela então, como nós falamos, ela está com um exército muito grande e é interessante que ela também traz muito ouro, muitas riquezas junto dela. Tudo isso para conhecer o rei Salomão. E o rei Salomão, parte do que ele tinha que fazer como rei é a diplomacia. Um dos objetivos do rei Salomão era que realmente todos os povos conhecessem que há um só Deus, que esse Deus nos deu a Bíblia e tem preceitos que toda a humanidade deve cumpri-los. Então, quando vem uma rainha de outros povos, ele tem um interesse muito grande de conhecer essa pessoa, de mostrar tudo aquilo que o povo de Israel passou, de realmente compartilhar os ensinamentos, para que esses ensinamentos cheguem a toda a humanidade. A ideia de que toda a humanidade vai conhecer a palavra de Deus. Então, ele recebe a rainha de Sabá. Ela olha para tudo. A Bíblia conta, mais tarde, que ela olhou cada detalhe do que acontecia na corte de Salomão. A gente já vai ver isso também. Mas o que ela está mais preocupada é em saber. Será que ele é realmente tão sábio assim? Como é que ela vai conseguir descobrir isso com o encontro? Então, a rainha de Sabá, como nós falamos, uma mulher inteligentíssima, ela prepara charadas. Ela faz charadas para o rei Salomão e ela fala Eu escutei que você é muito inteligente. E eu tenho algumas coisas no meu coração que eu gostaria de expor para você. A Bíblia aqui, ela não fala exatamente que são essas coisas. Porém, nós temos a tradição que realmente ela preparou perguntas. E sim, a Bíblia diz que o rei Salomão soube responder tudo o que ela perguntou. Então, uma das charadas foi o que eu trouxe no começo. Um quarto, que ele tem dez portas. Quando uma porta está aberta, as outras nove estão fechadas. Porém, quando as nove se abrem, então obrigatoriamente a primeira porta irá se fechar. Pergunta a rainha de Sabá. Rei Salomão, o que é isso? E ele fala, é muito simples. Isso aqui é o útero da mulher. A mulher, dentro do seu útero, nesse momento, ela tem um bebê. Esse bebê, ele é considerado um ser humano, que ele tem dez orifícios. Um dos orifícios, nós sabemos que é o umbigo. Diz o rei Salomão, quando o umbigo está aberto, todos os outros orifícios, como os olhos, os ouvidos, o nariz, estão fechados. Porém, quando esse orifício vai se fechar, então todos os outros nove orifícios irão se abrir com o nascimento da criança. E exatamente o que acontece. Então, a primeira prova o rei Salomão passou. Mas ela não para por aí, não. A segunda charada que ela faz é a seguinte. Quando sete saem, nove entram. Dois irão servir e um irá beber. O que é isso, rei Salomão? Você sabe o que é isso? Ela traz um conhecimento bíblico aqui. Veja bem. Ela fala, na verdade, o seguinte. Quando sete dias do ciclo menstrual saem, terminam. Ou seja, estão anulados, assim responde o rei Salomão. Irão entrar nove meses de gravidez. Porque quando a mulher está grávida, ela não tem ciclo menstrual. E na Bíblia aparece o ciclo menstrual com sete dias. Então, sete dias saem, nove meses entram. Dois servem. São os seios da mulher que vão servir o leite materno. E um vai beber, que é a sua criança recém-nascida. Que vai beber do leite da sua mãe. É interessante, né? Porque as charadas dela têm muito a ver com o mundo feminino. Aqui ela faz entrar também o conhecimento bíblico. Ela ainda faz uma terceira charada fascinante. Veja bem. Essa daqui é dificílima. Eu quero ver se você também vai conseguir saber. Ela diz assim. O seu pai é o meu pai. O seu avô é o meu marido. Você é meu filho e eu sou a sua irmã. Como eu falei, essa daqui é difícil. Mas o rei Salomão responde. É claro, diz o rei Salomão, que quem está falando isso é a filha de Ló. Porque se você fizer a conta, ela acaba tendo filho com o seu pai. Então, por um lado, o seu filho, ele tem o avô dele, é Ló. Que é o pai da filha de Ló. Então, o seu avô é o meu pai. Nós somos irmãos também, porque eu sou filho de Ló. E você, meu filho, também é. Por um lado, eu sou sua mãe. Mas a gente também é irmão. Então, o rei Salomão pegou a charada. E nesse momento, o que diz a rainha Sabá? Ela fala. Eu ouvi falar de você, rei Salomão. Mas, na verdade, não era nem a metade do que você realmente é. Você é muito mais sábio do que eu havia pensado. A Bíblia fala que, nesse momento, ela revela que ela esteve quase espionando o que ele fazia. E ela conta assim, que a rainha Sabá, ela viu a sabedoria do rei Salomão. A casa que ele edificou, a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes dele. Ela pensou em tudo, ela prestou atenção em cada detalhe. Mas, quando realmente ela vê a sabedoria dele, ela se prostra a ele, e ela dá uma fortuna em dinheiro, em ouro, para o rei Salomão. Então, esse laço diplomático, ele é feito de uma forma muito profunda e verdadeira. A base é a admiração. É a sabedoria que esse rei, que fala, as respostas não são minhas. Lembra muito a história de José. As minhas respostas, a minha sabedoria, vem do eterno. E isso faz a rainha Sabá ficar ainda mais convencida desse caminho. O rei Salomão não fica para trás. Mas, ele também é muito generoso com a rainha Sabá. Ele também dá riquezas para ela. E, depois desse momento, ela recebe riquezas. Ela tem um monte de ensinamentos que ela recebe. Ela está pronta para voltar para casa. Mas, será que aqui terminou a história do rei Salomão com a rainha Sabá? Ou tem mais coisas escondidas nessa história? A tradição oral fala que não foi imediatamente que a rainha Sabá, ela acaba indo de volta para a Etiópia. Não. Ela ficou tão fascinada com o rei Salomão, que ela pede também para casar com ele. Mesmo que, ela deixa claro, a minha intenção é voltar para a Etiópia. E, o que acontece, é que eles casam, tem um casamento rápido. E, nesse casamento, de acordo com a tradição, nasce uma filha. Mas, veja bem o que acontece. Essa filha, ela vai ter as suas gerações posteriores. E, vai acabar gerando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acaba destruindo o grande templo que Salomão mesmo edificou. É verdade que são muitas gerações depois. Mas, parece haver aqui uma crítica divina ao que aconteceu. A ideia de Deus, provavelmente, era que o rei Salomão realmente tinha que transmitir a palavra bíblica. Mostrar os ensinamentos, mostrar realmente essa sabedoria. E, que todos os povos têm muito a ganhar com isso. Mas, nem sempre isso teria que terminar em casamento. E, acaba então, que esse casamento, de alguma forma, ele é a raiz de uma destruição. De qualquer forma, nós vemos um personagem bíblico fascinante. A rainha Sabá. Agora, a gente entende também, numa época, que, na imensa maioria das vezes, nós tínhamos reis e não rainhas. Como ela consegue chegar ao poder? Eu acho que, estudando a Bíblia, estudando essa história específica, fica claro. Ela era uma mulher genial. Era uma mulher, com uma capacidade, muito além dos homens da sua geração. Que, muitas vezes, só pensavam na força física. Só pensavam em guerrear. A ela fascina a inteligência. A inteligência que pode levar a avanços, para o seu povo, a nível tecnológico, cultural. E, é claro, também, a nível de fé. Então, ela carrega isso dentro dela. Ela acaba sendo, na sua época, uma das rainhas mais conhecidas, famosas e poderosas. E acaba tendo esse contato tão especial com o rei Salomão.